Nesse vídeo você vai aprender 7 contas que você precisa saber fazer de cabeça. Qualquer pessoa que foi aprovada em medicina, com certeza, conseguiria fazer essas contas que eu vou te mostrar. E aí é o seguinte, todas essas continhas que eu vou colocar aqui na tela, você tem 10 segundos pra resolver de cabeça. Se você não conseguir resolver em 10 segundos, você não tá sabendo. E eu vou te ensinar rapidamente nesse vídeo. Antes de mais nada, você sabe da importância de resolver essas contas mais rápido. Já tive centenas, milhares de alunos que, quando entraram no curso, a primeira dor que tinha, a primeira dificuldade era Felipe, eu até consigo resolver as questões, mas eu demoro muito tempo. Vou fazer um simulado, demoro 4 horas e meia na prova de matemática. Vou fazer o Enem, deixo várias questões em branco. E aí, um dos pré-requisitos, dos requisitos que você precisa pra diminuir o tempo na hora da prova ou no simulado é contas mentais. Mas cálculo mental, obviamente tem outros fatores, estratégia de prova, entender os padrões do Enem, os modelinhos e tudo mais. Mas cálculo mental não está de fora e você precisa saber fazer. E o fato é, tô gravando esse vídeo aqui no começo do ano, tô fazendo esse vídeo em janeiro. E você, pegando essas técnicas que eu vou ensinar, inclusive deu uma live na segunda-feira dessa semana, mostrando a técnica RAS, que já não está salva mais. Mas eu vou dar uma pincelada aqui de qualquer forma. Então você precisa saber fazer essas contas. Se você tem até o final do ano pra você treinar e saber fazer isso aqui, pá, isso aqui é pra sua vida, além do vestibular. E não vem falar aqui, não é pra minha vida não, porque eu uso calculadeira. Para com isso. Vamos lá, vou colocar na tela 10 segundos pra resolver de cabeça. Se não conseguir, já sabe, né? Então dá um pause no vídeo. Pausou? Tentou? A gente vai começar do mais fácil pro mais difícil. Essa daqui é assim, é no nível drástico se você não consegue fazer esse cara aqui de cabeça. Que isso, Felipe? Como assim? Ó, multiplicação no final com zero. O que você tem que fazer? Esquece o zero. Multiplica 21 vezes 3. Felipe, 63. Muito bem. Coloca os dois zeros no final. 6.300. Uma mão com açúcar. Tá vendo, né? A gente vai começar do mais fácil pro mais difícil. São 7. Então a primeira coisa que você precisa saber fazer é multiplicação de cabeça só com aqueles números que terminam com zero. Só colocar o zero no final. Muito bem, bora pra segunda conta. A próxima é 0,3 vezes 0,07. 10 segundos se não conseguiu resolver é porque você não tá conseguindo fazer esse cara de cabeça. Como é que a gente faz esse cara aqui de cabeça, Felipe? É simples. Você ignora as vírgulas. Pra você que tem dificuldade de mexer com vírgula, pelo amor de Deus, esquece as vírgulas. Como eu esqueço as vírgulas, Felipe? Multiplica 3 vezes 7. Felipe, 3 vezes 7 dá 21. Coloca aqui 21. Isso aqui já é 50% do resultado. A resposta não é 21 ainda. O que você tem que fazer? Conta quantas casas decimais tem depois da vírgula. Então aqui tem 1, 2, 3. Tem 3 casas decimais depois da vírgula. Então o seu resultado, que você fez a conta 3 vezes 7 dá 21, tem que ter 3 casas decimais depois da vírgula. Então 0,21. Show de bola? Show de bola. Tranquilinho. Nunca mais vai errar. Multiplicação com vírgula. Bora pra terceira, que agora a gente vai começar subindo a dificuldade. E todas, lembrando, você precisa saber fazer de cabeça. Show de bola. Essa daqui, 2.500 vezes 0,04. Felipe, agora tem 0 no final e tem casas depois da vírgula. O que eu faço? A única coisa que você precisa fazer mentalmente é A cada 0, você elimina uma casa depois da vírgula. Felipe, não entendi nada. Se liga, se eu dividir esse cara aqui por 10 e multiplicar esse cara aqui por 10, o resultado dá no mesmo. Beleza? 2 vezes 20. 2 vezes 15. Não, vamos pegar 2 vezes 30. Se eu multiplicar esse cara aqui por 10 e dividir esse cara aqui por 10, o resultado vai dar o mesmo. Vai ficar 20 vezes 3. Não dá o mesmo? Aqui dá 60. Aqui dá 60. Então, esse cara aqui vai ter que dar o mesmo. E como é que fica se eu multiplico e divido? Vai ficar 250 vezes 0,04. O que eu fiz? É como se eu tivesse cortado um zero com uma casa depois da vírgula. Está percebendo? Exatamente. Isso é o que a gente quer assumir com as vírgulas. Então, eu vou fazer essa operação aqui de novo. Isso tudo de cabeça. Eu estou mostrando o passo a passo, obviamente, aqui. Porque vai ter gente que vai ter no vídeo e vai estar assim. O cara falou que tem que resolver em 10 segundos, mas está gastando 2 minutos para resolver. É, filho, eu estou te explicando. Então, aqui vai ficar o quê? 25 vezes 4. E esse cara aqui você consegue resolver de cabeça. Fácil, fácil, fácil. Então, sei lá, por exemplo, tem 75 vezes 0,2. O que você vai fazer? 75 vezes 2, 150. Só que tem uma casa depois da vírgula. 150, você corta o zero com a casa depois da vírgula. Então, ao invés de ficar 150, vai ficar 15. Uma mão com açúcar, você consegue fazer esse cara aqui de cabeça. Espera aí, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Show de bola! E algo muito importante que eu quero fatizar aqui é que semana que vem vai acontecer um evento onde eu vou te mostrar passo a passo como tirar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Assim como essas pessoas aqui que sempre mandam mensagem, mandam vídeo. Porque são centenas de alunos que já aplicaram esse método para conseguir a sua aprovação. Para conseguir ser aprovado no curso do seu sonho. Se você quiser fazer como eles, estou te fazendo um convite que é irrecusável. Porque ele é gratuito e eu disponibilizo todo o conteúdo que você precisa além dos materiais que são gratuitos também, que eu poderia cobrar muito dinheiro nele. Então, o que você precisa fazer é só clicar no link da descrição aqui e se inscrever no evento que vai acontecer na próxima semana. Estarei esperando lá. Voltando! Não esquece também de deixar o like nesse vídeo. Yes! Vamos para a quarta conta. Pay! 10 segundos tu tem para fazer esse cara de cabeça. Pausou? Tentou? Pausou? Tentou? Qual que é o macete aqui que você tem que fazer de cabeça também? Qualquer cara dividido por 5 é a mesma coisa. Se liga, se liga, se liga. Isso aqui é a mesma coisa de multiplicar por 2 e dividir por 10. Por quê? Se eu simplificar aqui não vai ficar 1 sobre 5. Se eu multiplicar 240 vezes 1 sobre 5 não é a mesma coisa que dividir por 5. Então, qualquer número dividido por 5 você vai multiplicar ele por 2 e dividir por 10. Beleza? Vou escrever aqui para você não esquecer. Esse cara é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 10. Então, você vai fazer de cabeça. 240 multiplicado por 2, 480 dividido por 10, 48. Tu precisa fazer esse cara de cabeça. Felipe, dá qualquer exemplo rápido aqui. 36 dividido por 5. Multiplica 36 por 2. 72 dividido por 10, 7.2. Acabou. Tu faz de cabeça. Tem que fazer de cabeça para o Enem. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Treino, 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 treino. Só não usa o calculador porque depois você vai se lascar e não me culpa. Bora para a próxima conta. Show de bola 21 vezes 23. Agora o nível está ficando um pouquinho mais difícil, não? Aqui o que teremos? Você tem que mudar a roupagem. Essa conta é muito simples. Vou fazer de cabecinho com você, em vez de só falar o resultado e eu vou te explicar mais o passo a passo escrevendo. Quando você vê essa conta 21 vezes 23, você vai pensar assim, eu vou reescrever algum número. Como você reescreveu um número? Você fala para mim, 21 é essa coisa aqui, 20 mais 1. Faz sentido? Então, eu olhei esse número e pensei, 20 mais 1. Então, eu vou separar em etapas essa minha conta mental. 20 vezes 23, eu faço 2 vezes 23, 46. Põe um zero no final, 460. Mais 1 vezes 23, 460 mais 23, 483. Vou fazer mais passo a passo aqui para você ver. Esse cara aqui é a mesma coisa que 20. Isso aqui na sua mente tem que estar funcionando, tá? 20 mais 1. Então, vamos lá. 20 mais 1, vou multiplicar por 23. Essa conta que eu tenho que fazer mentalmente? E aí, 20, parece que é um número muito grande. Você multiplicar por 23, faz só 2. Lembra que a gente aprendeu a fazer conta com o número terminado em zero? Faz 2 vezes 23, 46. Você tem que saber. 2 vezes 23, 46. Hum, 46. Põe um zero no final, 460. Mentalmente, essa conta vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. Então, vai ficar 460 mais 23, 483. De boa, de boa. Bora para a próxima. Quero ver se você está com a manha, né? Se você gabaritar isso aqui, você está bem. Vamos lá. Próxima continha, 35 ao quadrado. Não, Felipe, aí tu pegou pesado. Essa aí, a galera não sabe fazer de cabeça. Sabe fazer de cabeça assim, porque tem método, tem técnica para isso. Qualquer número que termina com 5 ao quadrado, obrigatoriamente, ele tem que terminar em 25. Todas que eu te ensinei até o momento não são decorebas, são lógica. Esse carinha aqui é a única decorebinha. Todo número que termina com 5 ao quadrado, termina com 25. Isso aqui não é decoreb, isso aqui é lógica também. Mas a resposta é, você tem que pegar esse número, multiplicar por 4, que é o consecutivo do 3. 3 vezes 4 dá 12. Então, 12.225. Essa é a minha resposta. Caramba, Felipe, eu acho que eu peguei a ideia. Vamos lá. 75 ao quadrado. Tu vai tirar onda que tu vai saber fazer isso aqui de cara de cabeça. Ó, no final tem que dar o quê? Tem que dar 25. Tem que terminar com 5 e tem que dar o quadrado, beleza? Vou pegar o quê? O 7, multiplicar qual é o consecutivo? O 8. 8 vezes 7, 56. 5.625. Pá! Matou, fez em 10 segundos. Felipe, deixa eu ver se esse cara é bom mesmo. Fala aí, 55 ao quadrado. 55 ao quadrado, 5 vezes 6, 30. 30, termina com 25. 3.025. Opa, matei a parada em menos de 10 segundos. Você tem que estar assim pra prova do DENEM. Não tô acompanhando ainda, Felipe. Tô com um pouquinho de dificuldade. Calma, 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 calma. Tu vai treinar e tu vai pegar essa manha. Bora pra última, eu quero ver se você tá com a manha mesmo. E aí? Quanto que dá esse cara? Esse cara dá 21. Você já sabia a resposta, por isso que você colocou. Não. Existe uma fórmula pra você calcular a raiz quadrada de cabeça. Porém, eu não vou ensinar nesse vídeo. Se você tiver interesse em aprender como calcular a raiz quadrada, perfeita, de cabeça, basta você clicar no vídeo que vai estar aqui em algum lugar. Assim, eu espero que esteja. Beleza? Show de bola. Então, esse vídeo a gente viu 7 contas que você precisa saber de fazer de cabeça. Principalmente as 6 primeiras, tá? Que vão te auxiliar em todas as áreas, tanto física, química, matemática. E vai te ajudar muito pra sua aprovação. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like no comentário se fez sentido. Areca, fez sentido. Tamo junto. Beijo no coração.